Talvez você está quebrando essa vantagem, vencendo por 1x0, né? Exatamente, Denis, vai quebrando, vai revertendo a vantagem do time tricolor. Bola invertida aqui do lado direito, bola para a Sedião. Demi com tricolidade, mata ali de primeira, bota a bola no chão, trabalha com categoria, chama a presença do Magno Alves. No grande círculo, faz o passe, passe errado novamente, a bola sobra pelo meio com o Luiz do Maranhão. O passe do Pio, bola para a Uremi, vai fugindo, escapando pelo lado direito, trazendo o time do Fortaleza, bem perto do bico de Grandiânia. Encara a marcação ali do Gilvan, ele atrasa a bola, manda o Staltinga, Tinga domina, olha para quem passar, olha para a Grandiânia, bola novamente para o Pio. Nova avaliação para o Tinga, vai na tabelinha, pinta o cruzamento na Grandiânia, Everton de cabeça para o gol e o gol! Gol do Fortaleza, Everton, camisa número 11 no cruzamento do Tinga, perfeito! Na cabeça do camisa número 11 do Leão, Everton, ele é pequenininho, ele é magrinho, mas ele conseguiu subir mais que o zagueiro do time do Ceará, subiu mais que o Charles, está aí na disputa da jogada, ele se antecipou o lance, o Charles chegou atrasado na bola, o Luiz Carlos não saiu, de cabeça Everton para dar um toquinho nela, a bola foi morrer no fundo das redes agora, 2 para o Fortaleza!